Um crescimento infinito é incompatível com um planeta finito. Um belo dia falou o economista e filósofo francês Serge Latouche. A partir dessa afirmação, ele sintetizou um conceito que chama decrescimento, que visa não mais medir o desenvolvimento de uma sociedade pelo PIB, produto interno bruto, mas sim por outras coisas, né? Pela felicidade interna bruta, por exemplo. Além de incluir os recursos naturais, o que a gente está fazendo com o planeta, os valores dos conhecimentos tradicionais. E foi aí que a gente conheceu o professor João Luiz, da UNB. A gente chegou lá, estava rolando um seminário dos alunos para falar sobre esse conceito. E a cada slide que passava, a gente percebeu o quanto a mudança está na nossa geração. E depois da aula, a gente conversou um pouquinho. Olha lá o que ele falou para a gente. Decrescimento é, antes de mais nada, uma bandeira daquelas pessoas que não acreditam que o crescimento pelo crescimento pode ser sustentável em um planeta Terra. Por que isso? Porque o crescimento pelo crescimento, ele tem como base um gasto infinito de recursos naturais. E se você for olhar no nosso planeta, os recursos são finitos. Então, eu já diria um pesquisador francês, que aquele que acredita num crescimento infinito com recursos finitos, ou é maluco ou é economista. Agora, quando eu falo que o meu sonho é viver num planeta em que todos podem gastar os recursos naturais de maneira igualitária, equânime, isso é uma utopia concreta, porque isso não é possível. Você tem, por exemplo, exemplos que podem ser desmistificados. Por exemplo, para você ter um nível de vida igual o americano, você tem que ter cinco planetas de terra. Então, se você tem que ter cinco planetas de terra para viver igual o americano, significa que as pessoas não podem ter o mesmo nível do americano. Isso é uma coisa lógica, clara. E quais são as propostas do enriquecimento? As propostas do enriquecimento, a primeira é negar, de todas as formas, o PIB como um parâmetro de coisa boa. Então, quanto maior o PIB, melhor é o país. Isso a gente nega completamente, porque são coisas absurdas. Por exemplo, para ser um pouquinho, ilustrar um pouco mais, eu diria que a bala que matou o João Leno aumentou o PIB. Por quê? Porque quando morre João Leno, diminuiu a população, aí o PIB per capita aumentou. E quando gasta a bala de revólver, você vai ter que comprar outra, aumenta o PIB. Aí vai, por exemplo, você fazer um avião que mata as pessoas, aumenta o PIB. Você produzir a bomba atômica, aumenta o PIB. Então, o PIB não pode ser considerado como uma coisa que classifica a nação de melhor ou pior. E aí já tem várias, o IDH, por exemplo, ele saiu um pouquinho na tangente, dizendo o seguinte, não, vamos ir para o desenvolvimento humano para classificar melhor as nações. Mas tem outras medidas já, bem diferentes, por exemplo, o Butão, o país Butão, tem a felicidade interna bruta, que é muito interessante, que é o que o decrescimento apregoa. Por exemplo, lá você tem, se você tem 100 mil árvores no início do ano, e você no final do ano você tem 110 mil árvores, significa que o seu FIP, felicidade interna bruta, aumentou. Qual é a diferença disso para o nosso PIB? É que, por exemplo, aqui uma árvore só tem valor quando ela vira móvel. Aí você vende o móvel, então essa árvore teve um valor X. Lá não, a árvore tem valor quando ela está em pé. Por quê? Porque ela capta CO2, torna o ar melhor, torna a atmosfera melhor, ela fornece sombra, eventualmente fornece fruta, etc. Então, a questão do decrescimento propõe várias coisas. Por exemplo, uma outra coisa também é a questão da simplicidade voluntária. Cada um agir contra essa situação que nós vivemos hoje. O que que se baseia, por exemplo, o consumismo exacerbado? Pelo menos em três coisas, né? Que é o marketing, o crédito e a obsolescência. Obsolescência programada ou perceptível. Então, aquela história. Fazem propaganda que você tem que ter o melhor celular do mundo. Você trabalha, chega em casa, vê a televisão, o cara faz propaganda. Esse celular é o melhor celular do mundo. Você vê essa propaganda um dia, dois dias, três dias. No final dos 30 dias, você fala, eu vou comprar esse celular. Aí você chega na loja, está aqui o celular. O nosso celular custa três mil reais. Não tem esse dinheiro. Não, a gente financia em setenta meses. Entra o crédito, né? O marco e o crédito. Aí você sai com esse celular. Mas esse celular, ele tem simplesmente uma obsolescência. Ou seja, que pode ser uma obsolescência programada ou perceptível. Então, a programada é o seguinte. que ele for um chip nesse celular, que daqui a um ano, esse celular simplesmente não funciona. Aí você vai ter que comprar outro. Ninguém acabou de pagar, ele vai ter que comprar outro. E tem a perceptiva, que todos os seus colegas vão falar que esse celular não vale nada, que esse celular é fora de moda, que esse celular ninguém usa mais, que o celular é melhor. E tantas pessoas falaram, você abandona o celular mesmo servindo. E na minha aula, coincidentemente, se chegar num dia que eu tô com isso, né? Aí eu mostro uma fotografia de um rapaz com vinte e dois anos. Aí eu pergunto quem que é esse rapaz, as pessoas, claro, que não conhecem o rapaz, né? Aí eu falo, pô, cara, puxa vida, esse rapaz com vinte e dois anos, sou eu, né? É mesmo, professor, é e tal. Vocês não conhecem ele, né? Agora vocês conhecem a blusa que eu tô, que é essa aqui. Essa aqui, essa blusa que eu tô, a minha mãe me deu quando eu passei no vestibular. Essa aqui que tô, a minha mãe me deu quando eu passei no vestibular em 1977, na Universidade Federal de Lava. 67, desculpa, 67, na Universidade Federal de Lava. Então eu tenho ela até hoje. Então isso é uma questão que remete ao que eu falei, que é a simplicidade voluntária. Você pode fazer voluntariamente uma proposta de decrescimento, né? Bom, mas pra isso você tem, que eu falei hoje na sala de aula, descolonizar o seu imaginário. O que que é descolonizar o imaginário? É dizer o seguinte, que eu sim posso usar uma blusa dessa, né? Porque, no imaginário das pessoas, é inadmissível que você use uma blusa de 40 anos de idade. O que que as pessoas vão dizer? Não é uma grife, não pertence a grife tal, tal, tal. Então, pra você entrar numa proposta de decrescimento, essa descolonização do imaginário é muito importante, até porque te remete a uma situação contrária àquela que nós vivemos no dia do ter pra ser. Então, por exemplo, em determinados ambientes, eu não seria bem visto se eu não tivesse vestido com roupa de grife. Então, eu teria que ter pra ser, né? Então, isso tá no nosso imaginário que você tem que ter pra ser. Outro dia eu fui num shopping aqui e vi lá uma bolsa de 16 mil reais. Aí eu perguntei pra minha irmã, mas alguém pode comprar uma bolsa daqui? É claro que pode comprar, tanto é que tá lá pra vender, a pessoa... Falei assim, mas se comprar numa loja comum, uma bolsa igual àquela, não vai ser a mesma coisa? Falei, não, porque aquela bolsa ali, ela comprou pra mostrar a seis amigas que ela tem, que vão falar, puxa, ela comprou aquela bolsa de 16 mil reais. Então, ela tá fazendo uma ação que ela tá tendo alguma coisa pra ser alguma coisa. Então, isso tá no imaginário, as pessoas acham que não pode mudar disso. E o que que tá acontecendo hoje? Por exemplo, quando eu propus essa disciplina aqui, eu falei, ninguém vai vir aqui nessa disciplina porque, evidentemente, o ambiente é esse, é de ter pra ser, é de crescimento e tal. E, de repente, vem 50 alunos que se matriculam e, às vezes, ficam gente na fila querendo assistir matrícula. Mas por que que tá acontecendo? Porque esse ter pra ser tá sendo muito cruel. Então, tem um economista, o Herman Daly, que diz o seguinte, o progresso tá ficando muito caro. Então, nesse particular, o que que é caro? Cara, é o seguinte, naquele afã de ter pra ser, você rala e aí você acaba tendo aquilo que você quer pra ser. Só que tem que, em contrapartida, você começa a tomar remédio pra dormir, você começa a tomar remédio contra síndrome de pânico, você não é feliz. Então, tem essa garotada que tá chegando à conclusão, não, eu não vou entrar nessa. Tem uma garotada, não é a maioria, claro, mas já começa a dizer assim, não, eu vou andar do jeito que eu quero, mas vou andar livre, vou andar curtindo outras coisas. Não vou, por exemplo, ralar pra ter o carro do ano e todo ano trocar de carro e andar com roupa de grife, etc, etc, etc. Então, as pessoas estão falando, pô, de repente é legal discutir uma matéria dessa, né? E tá rolando assim um ambiente todo semestre, é muito interessante. E as pessoas se identificam, né? Elas estão formando as tribos delas, quer dizer, as tribos do não ter pra ser, né? O que me tem entusiasmado é essa garotada aqui. Porque essa garotada aqui, se você deixar discutir sobre os temas, eles querem discutir o tempo todo. E, sabe, estão achando assim, né? E uma coisa que foi a semana passada, uma menina me disse aí, é que a única matéria é que você sai daqui fazendo amizades. Por quê? Porque as pessoas se identificam. Até porque, se você não tiver o teu grupo sobre isso, você fica isolado. Porque, por exemplo, quando eu chego... Tem umas histórias um pouquinho interessantes, que, por exemplo, é difícil, né? Eu levo isso no humor, né? Mas o que é difícil é... Eu tinha uma Santana, quanto? Um carro assim que eu achava espetacular. É de 1996. E aí, eu fiquei ficando com esse carro, 10 anos, 15 anos, 16 anos, tal, tal. E chegou num momento que os meus amigos me criticavam demais. O que você quer com isso, cara? Você está com um carro velho, cara. Esse carro, olha aí, ele está andando, faz barulho, bate. E eu achava o carro ótimo, porque ele tinha um bom ar-condicionado, bom. Ele era potente, tal, tal. Mas as pessoas começaram a criticar e aponta o interessante, que uma vez eu dei carona a um amigo meu e ele já falou assim, Puxa vida, olha que carro horrível, tem que trocar de carro, não é possível você ficar... Você já foi isso, já foi aquilo, você é isso, você é aquilo. Então, não cabe você andar... Aí, eu passei num lugar assim, tinha um amigo meu na rua, assim, aí eu buzinei para falar oi para ele. Ele falou assim, Não, 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 não me chama a atenção de ninguém com eu aqui dentro, não. Então, o que acontece na sala de aula aqui é que as pessoas começam a fazer seus grupos. É isso que a menina me falou outro dia aqui. Entendeu? Que eles topam andar no mesmo carro, eles topam sair com a mesma roupa. Entendeu? E isso é interessante, né? É assim, vai. E como essa matéria e essa experiência é vista pelos outros professores? É, eu sou um maluco. E eles têm uma teoria que é o seguinte, eles falam assim, olha, esses caras vão tudo passar fome, porque o mercado não aceita as caras desses. Eu falo assim, mas o problema é que o seguinte, o mercado, segundo o Eduardo Gueliana, é um tremendo filho da puta. Ele não dá a mínima para você, entendeu? Ele quer te lascar. Então, o que eu ponho na cabeça dessas pessoas é que existem outras possibilidades. Agora, eu quero te falar o seguinte, depois que eu estou nessa, eu não acho que é assim, não. As pessoas estão tentando furar o bloqueio. Tentando furar o bloqueio. Olha, quero te falar um negócio. Eu tenho um filho que mora em São Paulo. Certo? Ele mora em São Paulo, tem um salário, ele é formado aqui na Unibir, agrônomo, tem um salário de dois mil reais. Ele vive muito bem. Ele vive muito bem. Aí você pergunta, mas como? Bom, evidentemente ele não tem carro, mas mora no mesmo quarteirão que trabalha. Precisa de condução nem carro. Segundo, praticamente não compra roupa. Ah, não sei, mas ele vive bem, pô. Agora, não é ele só, não. Sabe, conheço muito garoto por aí que está nessa. Certo? Que põe como valores outras coisas. a convivibilidade, o desvalor, sabe o que eu chamo de desvalor? Que ele põe o seguinte, quanto me custa não fazer aquilo que eu gostaria de fazer? Tem um preço, cara. Eles começam a mentalizar isso. E aí fala, não, eu vou por esse caminho. Certo? E são pessoas que estão felizes. Entendeu? É claro que é a minoria. É claro que é a minoria. Até porque você tem uma mídia na tua cabeça que te detona, né? O tempo todo que você tem que ser assim, tem que ser assim. Só que tem que não estar dando para ser. A primeira geração é a geração após minha, que é a geração de vocês, que estão com muita dificuldade em ter o mesmo nível dos pais de vocês. A minha geração, por exemplo, tem um nível de vida melhor que o meu pai. o meu pai estava tendo um nível de vida melhor que o pai dele. Mas a geração de vocês está tendo uma dificuldade muito grande em ter o mesmo... Então, você faz uma escolha. Ou eu vou me ralar, vou entrar naquela de cima de pânico e tomar Rivotril toda noite, ou eu vou fazer uma outra proposta de vida para mim. Eu quero viver, eu quero curtir, eu quero ser feliz. Então, vamos ver de outro jeito. Será que não tem outra possibilidade? tem. Aí você fixa. Qual é a proposta dessas pessoas? Fixar, primeiramente, nas questões básicas. Então, eu tenho que ter uma boa educação, eu tenho que ter saúde, eu tenho onde morar legal, eu tenho que ter um transporte, pronto, isso é básico. Agora, o supérfluo sai de fora. Eu não vou comprar dez camisas. Por que dez camisas eu vou comprar dez camisas? Por quê?